Música Bem, eu sou Marcos Batista da Estação Rio do Caminho da Graça. A minha expectativa, eu acho que é de todo mundo aqui, é a certeza de que está havendo um movimento, uma ebulição, uma coisa silenciosa. A igreja está num novo momento, um momento de liberdade, de volta ao Evangelho, voltando a ser igreja de fato, se desacorrentando de dogmas. E a minha grande expectativa é que esse evento seja um start em busca dessa liberdade da vivência do Evangelho puro e simples. Um momento assim que a gente tem vivido de desconstrução de tudo aquilo o qual a gente aprendeu e a gente tem construído em Cristo todas as coisas. Isso tem sido um tempo assim especial para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha filha, para a vida daquelas pessoas o qual o Senhor tem dado a oportunidade de a gente estar ministrando o coração. Meu nome é Josildo, eu venho de São Paulo e a minha expectativa é que encontremos aqui uma realidade de uma nova dimensão, de um trabalho que glorifique a Deus, que dê uma satisfação e que saiamos desse trauma que estamos vivendo em termos de igreja nos dias atuais. Meu nome é João Bezerra, eu estou vindo de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, e a expectativa minha de participar desse evento é com o coração cheio de alegria por um evento que tem a proposta, como esse evento tem a proposta, de trazer para a igreja uma alternativa a tudo que a gente tem visto. Estou com o meu coração aberto para receber e ao mesmo tempo para ser desafiado e orando para que as pessoas que vieram a esse evento sejam desafiadas para terem uma vida de caminhada com o Senhor, na graça, nesse caminho que o pastor Caio tem a propor para nós. Uma alegria estar aqui, muita alegria participar desse evento. Olá, meu nome é Marcelo, sou do Caminho em Santos, e estamos alimentando a expectativa de conseguir aglutinar gente do país inteiro, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. e todas essas regiões serem abençoadas com estações do Caminho da Graça, porque muita gente está precisando de conhecer o Jesus dos Evangelhos, não Jesus da caricatura que só oprimiu tanta gente. Essa é a nossa oração hoje aqui. Obrigado. Bom, meu nome é Felipe Mendes, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. A expectativa para o Congresso é estar ouvindo aí a palavra, para estar podendo entender o espírito da caminhada do Evangelho simples, sem precisar de muita lei, sem muita barganha, e também poder estar levando isso para a minha cidade, que em breve a gente vai estar começando a estação do caminho lá. Bom, meu nome é Rosenberg, nós tivemos esse encontro para ouvirmos mais a palavra de Deus, e aumentar também todo o nosso conhecimento através das palavras do reverendo Caio Fábio. Exatamente. E também em busca de autoconhecimento também. Meu nome é Paula, sou de Anápolis, e vim para conhecer um pouco da palavra, principalmente com o tema relacionado à graça, porque eu creio que nós estamos aqui, é pela graça, vivemos é pela graça, e conhecemos Jesus pela graça. E esse tema sempre me atrai, por isso que eu estou aqui. Nós vamos ler o capítulo 24. Lucas 24. É um texto que nos conta que o Jesus ressuscitou de um ano cedo, alta madrugada, Maria Madalena, Joana, Maria Mãe de Tiago, e algumas outras mulheres que viram, e confirmaram a visão que tinham tido, e essa informação tinha chegado ao grupo dos apóstolos. Foi essa informação que fez Pedro e João correrem juntos, saindo do lugar onde estavam, para a tumba onde Jesus tinha sido sepultado. E como João era mais jovem, chegou antes, e o testemunho que ele dá no evangelho dele, é que ele chegou e ele viu os lençóis, como haviam sido deixados. Pedro, que chegou depois, também viu e diz lá, e creu. Ambos viram e creu. porque os lençóis tinham sido atravessados. Não era apenas o movimento de um ser cataléptico que acorda depois de três dias de catatonia e aí sai desesperado, conforme o mito do Sérgio Cardoso, que acordou no caixão e sai tentando rasgar o pano que o envolvia. Ou seja, não havia esse estresse do desespero no pano. E foi isso que os fez ver e crer. Foi essa sutileza da travessia multidimensional. De modo que aquilo ficou oco. E aquela oquidão era em si sobrenatural e chocante. Tão chocante quanto o fato do corpo não estar lá. Porque o corpo podia não estar lá e não ter sido chocante. Bastava que os lençóis estivessem todos revirados, rasgados, panificados pelo acordar do zumbi. Mas como eles tinham sido atravessados, como havia uma ordem inumana naquilo ali, João que chegou, olhou, viu e creu. E ainda havia um detalhe sutil de que o lenço que estivera sobre a face de Jesus tinha sido colocado delicadamente num lugar à parte. E aí Pedro chega na carreira ofegante e também olha e crê. Ao prosseguimento do texto, é o que nós vamos ler agora, que começa no verso 13, que é o final daquele dia. Ao pôr do sol, ao cair da tarde, que é um momento nostálgico, é um momento de muitos poetas, é um momento de determinada reflexão pra muita gente. eu, por exemplo, eu me lembro que desde menino, o cair da tarde me era um cenário de evocação de uma melancolia inexplicável. Deixou de ser depois de muito tempo. Mas desde sete anos de idade, eu me lembro perguntando aos meus primos, que pareciam tão normais quando o sol se pôr, e eu me sentia tão melancolicamente saudoso de uma coisa que eu não sabia o que era, que eu me lembro de mais de uma vez lhes ter perguntado se eles não sentiam aquela coisa que eu sentia. Eles estão, assim, no fim do dia, e do pior dos dias. Porque o que aconteceu com esses homens é uma das experiências humanas mais traumáticas que se pode ter. Que é aquela de você se abrir ao extremo. Não ter mais o que não abrir. E não ter mais o que não abrir significa abrir-se para Deus sem reservas e de uma maneira absolutamente louca. Porque o que nós não percebemos por causa do nosso distanciamento no tempo, por causa da carolice, da religião, da beatificação do cristianismo e das histórias cristãs, e também por uma ignorância histórica enorme que não nos permite discernir o significado de cada personagem daquele que aparece no evangelho. Como alguns deles eram pessoas escandalosas, como foram apanhadas por Jesus de modo ilustrativo justamente para chocar, como existe uma intencionalidade revolucionária no evangelho o tempo todo e como a gente não conhece o significado daqueles partidos, daquelas pessoas e daquelas representações, parece uma coisa assim, sabe, gente encontrando gente, vai ser muito significado. Só que discernir o significado daquele momento histórico, não só existencial, mas do que o circunscrevia, é fundamental para que nós nos entendemos agora, hoje, neste dia. Porque muitos de nós viemos aqui e já experimentamos no coração os sentimentos que esses homens conheceram e experimentaram e eu vou explicar a vocês porquê. O texto é Lucas 24, do verso 13 e em diante. Eu vou tomar a liberdade de ir contando a história. quem quiser ler, a maioria já conhece. Mas o fato é que eles estão se dirigindo a uma cidade chamada Emaús, que se posicionava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém na direção do Mar Mediterrâneo, onde hoje é Tel Aviv, que coincidentemente é também o lugar onde o sol se põe em Israel. É o lugar do poente. Por isso é que se diz que eles estão saindo ao pôr do sol, porque não é só um horário, é um cenário também. E é mais do que um cenário só físico, é um cenário existencial, é um cenário psicológico, é um cenário profundamente humano, porque o cenário descreve exatamente o que está acontecendo dentro deles. E eles saem de Jerusalém e o texto diz que o nome de um é Clópas, o nome do outro não é mencionado e que eles vão andando e caminhando e discutindo e conversando. Eles tinham feito parte do grupo que havia acompanhado a Jesus durante muito tempo. existe a suspeição até de um certo parentesco desse outro indivíduo não mencionado como uma pessoa da família de Jesus, conforme algumas tradições irrelevantes em qualquer caso. O fato é que era gente que tinha aberto tudo. Gente que tinha deixado pai, mãe, amigos, negócios, empresas, sonhos, expectativas, ambições, amores, desejos, poderes, largado tudo. Desde que tinha largado pouco, porque pouco era o que tinha, mas quando tudo que a gente tem é pouco, o pouco para nós é tudo. Então, largou o seu tudo pequeno como aquele que largou o seu tudo grande. como o Mateus, que era um dos homens mais influentes da cidade inteira como coletor de impostos, era um dos homens mais ricos da região, mas que também fez a opção de largar e ir. E se a gente pensar bem para os nossos padrões modernos, é absolutamente louco. Nós somos tão politicamente corredos que o evangelho nos choca de cabo a rabo, nos choca tanto, que a gente prefere pensar que aquela maluquice só foi cometida porque Deus estava encarnado ali, do contrário, não é para se cometer aquilo nunca mais na vida. Ou seja, o evangelho é tão contrário à nossa comodidade, à nossa acomodação, que a gente prefere prendê-lo nas páginas da escritura do que trazê-lo para o cotidiano da nossa existência, porque ele é inesportável na mobilidade dele, no chamado permanente à consciência, a todas essas coisas e sobretudo em alguns casos a avonturas, a cortes, a deixar, a cortar, cortões humilicais, a virar homem, até para casar na Bíblia você deixa alguma coisa, deixa pai, deixa mãe, e para virar gente em Deus a gente deixa, vai deixando, é um processo que Jesus chamou de mortes, mas que de fato é vida, e eles estavam vivendo esse processo, e vivendo esse processo no meio de uma ambiguidade enorme, porque o primeiro problema foi ter que reconhecer que naquele rapaz de 30 anos de idade, que tinha uma cara como a tua, como a minha, mais bonita, mais feia, mais exótica, ou mais normal, a gente não sabe qual era, mas ele era só um rapaz de 30 anos de idade, que carregava etariamente nenhum poder de impressionar ou de se fazer respeitar, porque era jovem demais para ter lugar entre os anciãos, que eram os sábios, que carregavam a respeitabilidade, a respeitabilidade, rabínica, e de todas as sabedorias que Israel ouvia. Então, de fato, a gente está diante de uma anomalia, de um homem de 30 anos de idade, que aparece e que começa a dizer coisas e a confrontar de Moisés a qualquer um que tendo sido mal interpretado ou tendo ficado obsoleto para ele tinha se tornado coisa do passado, porque ele ainda vai chocando muito mais e vai dizendo que ele é a encarnação de todos os sonhos, de todas as promessas, de todas as profecias, de que todos os pombinhos e molados, todos os cordeirinhos, todos os cabitinhos, todos os bodes, todos os bezerros, todas as ofertas, todas as tentativas de agradar a Deus, todos os ritos, todos os cultos, todas as leis, todas as coisas, todos os sonhos, todas as profecias se encarnavam nele. E você imagina o que é para um homem que não tem nem a coragem de pronunciar o nome de Deus, porque é um nome tão santo que eles não pronunciavam quando pronunciavam, pronunciavam sem determinadas letras para não caracterizar a nomenclatura, porque Deus é mistério puro e santo, de repente, chega alguém com cara, com altura, com corpo, com tamanho, com voz, com timbre, e se apresenta como Deus e vai se apresentando, ele não chega dizendo olha, eu sou Deus, mas ele vai se comportando como Deus, vai se comportando quando perdoa como Deus, vai se comportando quando cura como Deus, vai se comportando quando faz o que quer como Deus, quando chama quem quer como Deus, quando escolhe antagônicos para fazerem parte do mesmo projeto, quando chama inimigos para se reconciliarem num sonho que é a realidade do reino, quando vai desconsiderando homens e mulheres castas, escravos, realezas, ou pessoas consideradas de reputação elevada e coloca todos eles debaixo do mesmo caminho e do mesmo modo de vida, por isso é que a mulher do irmão de leite de Herodes é uma daquelas que o servem no caminho juntamente com sua mãe, com Madalena, com Salomé e com tantas outras, porque ele vai do pobre ao mais rico, ele transita do lugar mais impuro, mais nojento, mais abominável, um cemitério gentil, em Gadara, no mesmo dia para a casa do chefe da sinagoga, para a casa de Jairo e ressuscita sua filha sem ficar sete dias se purificando em água, sem cumprir rituais nenhum, com aquela liberdade que só Deus tem. É à medida em que ele vai caminhando como Deus, sem momento algum fazer o discurso de Deus para si mesmo, é que os discípulos vão começando a ver que Deus está presente entre eles, que transcende um profeta, que transcende qualquer coisa. Ele apazigua ventos e ondas, aí suscita uma questão, quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? mas quando ele anda sobre as águas, ele já não suscita uma questão, ele gera uma afirmação, este verdadeiramente é o filho de Deus, disseram eles ajoelhados. Quando ele fascina, o fascínio dele deixa o indivíduo entre a vontade de nunca mais deixar de estar com ele e o desejo suicida de se afastar dele por não suportar ser quem é na presença dele, como foi o caso de Pedro, que se agarra a ele o afastando, que tipo dá um abraço de tamanduá dizendo não te deixe de modo algum enquanto contraditoriamente diz afasta-te de mim porque eu sou um pecador, mas fica sabendo que eu não te largo nunca. é o tipo de suscitamento que ele vai gerando nas pessoas à medida em que o caminho vai acontecendo. Acontece que esses homens que vão tendo essa revelação gradual paulatina até o ponto de ela se transformar em verbal não sei se vocês percebem a pedagogia silente e calma de Jesus o tempo todo com aqueles discípulos. João Batista deu testemunho dele ele não deu testemunho de si mesmo jamais. João teve que dizer eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e recomendar a alguns discípulos que o seguissem mas quem o seguiu não ouviu dele um muito prazer eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sempre disse é outro que dá testemunho de mim não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. que nada testemunho de mim é meu pai. Se vocês não creem em mim pelo que eu sou crede ao menos por causa das mesmas obras aí ele tem liberdade de dizer porque eu e o pai somos um igualzinho. Então esses homens vão e chegam ao ponto num determinado momento também no caminho porque se você lê os evangelhos especialmente o de Marcos você vai notar que quase tudo quanto acontece em Marcos acontece com a palavra ou a terminologia ou a significação do caminhante do hebreu do andante do errante do cruzador de fronteiras. Marcos por exemplo chega a ser repetitivo e atravessou para as regiões atrás e cruzou a fronteira tal e deixando lugar tal foi para lugar tal ele está sempre cruzando sempre cruzando e a palavra hebreu vocês todos já aprenderam vem da raiz da palavra que significa aquele que cruza que anda que não se satisfaz com fronteiras nem com limites que aceita um chamado a crescência permanente é o desinstalado existencialmente ainda que more no mesmo lugar da infância até a morte pode ser ainda assim um hebreu existencial porque o caminho do hebreu não é feito de uma geografia externa mas de uma capacidade interior de renovar a sua mente todos os dias. esses homens um dia no caminho na direção de Cesaré de Filipe lá Mateus capítulo 16 nos diz já depois de terem feito todas essas confissões anteriores que vão da perplexidade que já confessa o divino até a afirmação que já o declara como filho de Deus a um determinado momento e situação na qual no caminho para uma região pagã que era Cesaré de Filipe por isso a cidade tinha esse nome porque era dedicada a César imperador César e César não era um imperador qualquer um imperador que carregava chamava para si papéis e prerrogativas de divindade para a mente de um judeu tradicional era como você ir visitar o trono do abominável da desolação tanto é que não havia população judaica lá morando no lugar porque era um lugar repugnante abominável como não havia quase nunca uma população judaica estabelecida ali porque vocês lembram que lá no livro de Josué aquela parte da terra tocou a uma banda da tribo de Dan lá no extremo norte de Israel no sopé do Monte Hermon e lá está dito que eles nunca conseguiram de todo desinstalar os povos pagãos que viviam no lugar de modo que o paganismo sempre prevaleceu ali e foi o lugar ideal que Herodes Filipe encontrou para construir uma cidade bajulante uma cidade que era uma puxação de saco político para o César o imperador chamando de Cesareia de Filipe ou Cesareia Filipai porque ele tinha que botar o nome dele também no negócio como um todo bom político bota em qualquer placa realização de Filipe em homenagem a César mas o lugar era tão pagão que havia altares e nichos dedicados a todas as formas de deuses e eles estão saindo da Galileia dos Gentios e andando na direção norte na direção hoje do Líbano no caminho para lá enquanto eles vão andando e conversando sobre muitas coisas Jesus vira-se para eles e lhes faz a seguinte pergunta o que dizem as multidões que eu sou aí eles começam a dizer tem um papo rolando aí de que você é João Batista que ressuscitou de entre os mortos por isso em ti operam poderes miraculosos como ressuscitar mortos e coisas do gênero ficava difícil explicar como é que os dois tinham sido contemporâneos mas agora João Batista estava encarnado nele mas tem outros que dizem que tu és Jeremias outros dizem que tu és Isaías ou algum dos profetas que voltou e ele lhes perguntou mas vós o que dizeis ou quem dizeis que eu sou ele em momento algum antecipa nada a eles antes que eles tenham o coração para discernir e dizer quem ele é e aí Pedro diz tu és o Cristo filho do Deus e ele faz uma afirmação que a gente não leva a sério e ela é fundamental porque ela não divide mais o mundo entre sábios e incultos entre inteligentes e burros entre ques elevados e retardados porque relativiza toda a capacidade mental intelectual filosófica teológica humana perceptiva quando diz bem-aventurado é Simão Barjonas porque essa revelação aqui não procede de carne nem de sangue não existe nada num ser humano que seja capaz de ver o que tu viste não existe nenhuma mente e nenhuma produção do ser a capacidade de dizer que quem está em pé aqui diante de ti é o Cristo e dizer que ele era o Cristo na consciência judaica significava dizer que o Senhor o Emmanuel prometido desde Isaías tinha virado Deus com o mocho então Jesus mesmo reconhece que é impossível que um homem de si mesmo com a sua mente com as suas elaborações com os seus orgulhos com os seus preconceitos com as suas petições com tudo mais sendo contemporâneo dele ainda assim pudesse de si mesmo reconhecê-lo como Deus a menos que o Pai Celeste revelasse isso porque as impossibilidades eram totais a gente tem dificuldade de reconhecer o dono de um outro a gente tem dificuldade de reconhecer o talento de um outro a gente tem dificuldade de reconhecer a beleza de um outro a gente tem dificuldade de reconhecer a inteligência de um outro pelo amor de Deus chegar e olhar para um garoto de 30 anos e dizer Emmanuel Deus conosco ou Deus te revela ou você enlouqueceu e surtou total acontece que esses homens e aí que eu quero chegar que tinham tido essa revelação essa ficha divina tinha caído neles e tinha essa certeza inteira de que eles estavam seguindo o verdadeiro apesar desse discernimento sobre Jesus apesar desse amor dessa paixão sobre ele acerca dele eles não tinham ainda deixado todo o arcabouço institucional religioso de pensamento pensamento escatológico sobre o Messias pensamento sobre o significado de Israel como nação um pensamento forjado durante anos especialmente desde o cativeiro em Babilônia pelos grandes pensadores de Israel começaram a surgir justamente no exílio e que falavam já desse reino de Deus que um dia viria a terra esperança messiânica cresceu muito nesse período naquele período intertestamental entre o Velho e o Novo Testamento de 400 anos apareceram muitos messias muitos messias muitos candidatos a salvadores e durante esse processo muitas teologias foram escritas muitas tradições foram estabelecidas e com o passar do tempo as gerações vão confundindo a revelação com a tradição porque quem estava vivo quando a tradição ainda não era tradição era apenas uma elaboração sabe fazer diferença entre uma coisa e outra mas quem já nasce uma geração posterior a tendência é já abraçar o pacote inteiro como uma coisa só e esses homens não estavam livres disso nem Pedro nem Tiago nem João nem André nem Bartolomeu nem Tomé nem Judas especialmente Judas nenhum deles estava livre da estrutura teológica escatológica que eles tinham aprendido sobre o significado da chegada do Messias a Israel e o que que aconteceria e o extraordinário gente presta atenção nisso por favor é que eles ouviram da boca de Jesus a desconstrução da ideia do Messias de Israel o tempo todo o Messias de Israel chega como rei o Messias que ele diz que é manso e humilde de coração nasce numa manjedura o Messias de Israel chega e toma o poder dos índios ele chega e manda amar igualmente a todos os homens e tratar o inimigo de uma maneira inconcebível Messias de Israel ele sabe fazer jirra guerra santa ele tem visão política pra ele o reino de Deus e o reino do mundo são uma coisa só como até hoje em Israel quem é religioso política e Deus continua uma coisa só como entre os muçulmanos islâmicos a isso se estabeleceu como bloco monolítico estava na cabeça deles também revelando a nós uma coisa você pode crer em Jesus amar Jesus adorar Jesus dizer que é de Jesus seguir a Jesus e ainda assim fazer isso subjazendo em você uma infraestrutura que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de Jesus enquanto você se oferece a morrer por Jesus a pregar por Jesus a parar a gente que está expulsando o demônio em nome de Jesus mas só porque não segue com o seu grupo você quer fazer parar quer fazer descer fogo do céu para queimar quem na tua ideia não acolheu Jesus direito está todo comprometido raivosamente enfurecido pitipulsadamente devocional para com Deus enquanto Jesus vai desconstruindo a própria ideia do Messias de Israel diante deles dizendo tal não é assim entre vós não é assim não é assim o reino o reino é assim e tudo que ele diz que o reino é é tudo quanto os rabinos de Israel jamais sonharam que o Messias em vindo diria que fosse ora Jesus chegou mesmo a dizer que iria Jerusalém ser açoitado humilhado morto crucificado ressuscitado ao terceiro dia mas o auto engano e a vedação psicológica e a censura de percepção que eles fizeram movida pelo ideal da construção que tinha sido dada a eles como legado histórico durante séculos e séculos e séculos acerca de um Messias que ia chegar em Jerusalém e dominar tudo que mesmo Jesus dizendo com a própria boca o que ia acontecer o Evangelho repete três vezes que isso todavia não lhes era compreendido imagina o poder que a religião tem está seguindo a Jesus mesmo já caiu a ficha olha o pior já tinha acontecido que é poder dizer você é Deus mas ainda assim a estrutura e o arcabouço da construção do Cristo imaginário produto de homens e das suas tradições e as expectativas nacionalistas e as ideologias e as confissões seculares e os compromissos fraternos e as misturas disso tudo com amarguras pessoais com raiva de romano com raiva de opressor com raiva de quem me faz me sentir mal tudo isso misturado cria um caldo que nem Jesus dizendo que não é assim eles conseguem entender e ainda prosseguem pra Jerusalém com alto engano de que um chega lá e o sinédrio ia se covar e Jesus ia fazer milagres estrondosos ia dizer palavras maravilhosas e era óbvio que todo mundo iria aceitar e eles queriam um lugar no reino de Deus não num reino dentro do coração e nem tão pouco transcendental reino de Deus pra ele ia acontecer na terra ali em Jerusalém quando ele chegassem lá aquele pedido da manhãzinha de Tiago quando chegar o teu reino permite meu filho se um de um lado se assim de outro o Tiaguinho aqui o Joãozinho ali não era na nova Jerusalém não era em Jerusalém na terra porque essa era a cabeça deles por mais que Jesus dissesse o meu reino não é deste mundo mas o reino deles era deste mundo eles queriam um Deus que fosse Deus pra eles reinarem neste mundo e não pra eles servirem neste mundo e não pra eles se diluírem neste mundo e não pra eles morrerem neste mundo gerando vida e não pra eles se darem neste mundo Jesus de um lado está definido tu és o Cristo filho de Deus agora esse Cristo que de um lado é confessado como tal que é objeto da revelação divina não dissolve ainda dentro deles o arcabouço religioso de anos e anos e anos de construção aí é quando Jesus chega em Jerusalém e acontece a tragédia inteira e acontece da maneira mais patética possível pra quem tinha uma construção e uma idealização messiânica como a que eles tinham porque é de um impotente levado pra lá levado pra cá pegam com ele bota a camisa na mão veste os calados faz o cara um palhaço e tira a roupa dele e vai é um show bizarro e ele ali passivo aparentemente pateticamente passivo não abre a sua boca não se defende não dá nem uma filosofada com pilates explicando o que é verdade não diz nada só diz tu dizes tu dizes tu dizes tu dizes tu dizes vem de ti é a tua boca que fala aí ele morre todo mundo foge quem é que vai morrer por uma ilusão ainda que seja a ilusão mais apaixonante do mundo ainda que você tenha que chorar sozinho o resto da sua vida isso é uma pena que não era verdade mas eu amei aquele homem de todo meu coração é a pena que não tenha sido verdade porque eu amei de todo meu coração aí foge um pra cá foge outro pra lá vai aquela história inteira fica apenas a a instintualidade apaixonada das mulheres ao pé da cruz dentro dele até porque mulher não é ameaça pra soldado soldado é que é ameaça pra mulher e aí elas correm o risco de viverem o seu amor até o fim ainda que seja só pra fazer o defunto chegar bem esse é o espírito desse texto aqui que a gente vai ler agora tá bom? não que adianta ler o texto sem entender o que está acontecendo aí vira todo mundo evangélico lê, lê, lê não entende nunca o que está dito nunca então os cansados tem liberdade pra ir pro quarto dormir porque eu nem comecei a pregar nunca e eu espero que o nome de ninguém aqui seja eu e nem fique perto da janela nesse caso eu te aconselho a ficar lá atrás perto da parede tira um cochilo gostoso porque a gente veio aqui pra coisa séria meus irmãos naquele mesmo dia dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém setenta estados iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas a morte a tragédia inteira daquele fim de semana aconteceu que enquanto conversavam e discutiam porque não era uma coisa amena eles não só lembravam um a outro e narravam histórias mas eles tinham desavenças discutiam sentimentos aqui estão todos revirados tem gente que quando sofre uma decepção entra em silêncio tem gente que quando tem uma decepção grita fica raivoso quer matar Deus se puder e aí eles vão conversando e discutindo enquanto isso o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer isso era uma hora em que quem cresse no Cristo da elaboração da religião não veria o Jesus ressuscitado de outros lados quem cresse no Cristo da religião teria que carregar um difunto e a intoxicação é tão grande que a discussão deles aqui adiante se diz qual é e eu vou antecipá-la eles iam discutindo à medida que caminhavam sobre Jesus o Nazareno poderoso em palavras e obras e que eles dizem ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel e foram contando para o próprio Jesus o que eles vinham discutindo entre eles e aí ainda entra uma história que é menos forte do que a descrença e a frustração e a desromantização de Jesus no coração deles porque eles ainda dizem é bem verdade que hoje de manhã algumas mulheres foram ao túmulo e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive agora vocês imaginem a conversa desses dois sobre essas mulheres não dá pra crer cara não dá Cléopas para com isso você crer não dá Madalena não dá pra crer você não lembra dela dois anos atrás a mulher tinha sete demônios não sabia o que falava ela surtou sabe lá vão discutindo tudo bem foram lá mas não dá mas aí eu disse mas escuta mas em Pedro e João que foram ao túmulo e viram a exatidão do que disseram as mulheres a exatidão que era aquela ordem aquela coisa tudo que a mulher observa verificaram a exatidão matidão do que disseram as mulheres aí o outro diz mas não viram ele viram não viram viram não viram aí estão discutindo e caminhando aí de repente alguém chega e diz isso não vale a pena mesmo porque já acabou morreu não valeu a pena enquanto eles estão aqui conversando e discutindo que o próprio Jesus vem se aproximam mas os seus olhos estão impedidos de reconhecer porque quando você fixa determinados padrões de Deus ou de qualquer coisa até de certos Jesuses na sua mente pelo amor de Deus a dificuldade que dá para reconhecer o Jesus do Evangelho é horrível é por isso que é mais fácil ver pagãos discernirem com muita rapidez a Jesus do que gente condicionada há tantos anos é por isso que fariseus mas eus escribas e teólogos tiveram que ouvir Jesus dizer que publicanos meretrizes e pecadores os precedem no reino dos céus porque toda essa presunção de saber de ter gera uma construção que estabelece um ídolo uma imagem uma fixação uma determinação que pode ser até feita em nome de Deus e de Jesus ou do Messias ou do Cristo mas é uma construção tão poderosa que às vezes deixa os olhos da gente impedidos de o reconhecer é um indivíduo ler, ler, ler não entendo nada ouve, ouve, ouve não entendo nada aquela coisa está fixada ali dentro de uma forma horrorosa apesar de que eu poderia dizer a vocês tantas coisas bonitinhas sobre os seus olhos estavam por aí impedidos de o reconhecer que vai desde essa afirmação básica e simples que eu fiz até psicologizações de outro nível e a aparição dele de maneira transcircunstancial para além de todas as marcas que o tempo e a vida imprimem em nós com uma força imensa que nós mesmo não conseguimos perceber ou, se você quiser o próprio fato de que enquanto o coração não se abrisse para a fé os olhos não veriam o que os olhos já viram mas não é o caso eu só quero dizer que os olhos estavam impedidos de o reconhecer e que na base disso tinha um auto-engano uma construção tinha um mito tinha um Cristo elaborado tinha uma produção religiosa aí vem Jesus e entra no caminho desses caras que tinham andado com ele e que agora estão andando no caminho do ocaso do pôr do sol da não esperança falando do ocaso da esperança falando do pôr do sol do evangelho falando de como tinha sido bom e como tinha sido verdade e de repente são visitados na sua desesperança e na prisão mental da qual se tinham postos por esse viajante que não precisa outra vez se apresentar em nenhuma chegada e essa é uma das coisas mais maravilhosas de Jesus e é que ele não chega se apresentando nunca é como aquele cego que tem que dizer não sei quem é só sei que me abriu os olhos não sei o nome fala o nome no seu nome não sei, não sei nada só sei que eu era cego agora vejo é só lá na frente que o cara vai saber o nome vai se curvar e vai adorar porque frequentemente a experiência de Deus começa no nosso coração antes do nome de Deus ser aprendido pela nossa mente frequentemente e sempre eu diria o trabalho de Deus começa na nossa inconsciência antes de poder se transformar em alguma consciência em nós aí eles estão aqui caminhando e Jesus entra nesse estado de coisas na vida deles então ele lhes perguntou Jesus que é isso o interessante é que não é nem o que é isso não é mas que negócio é esse que é isso que vos preocupa e de que ir destratando isso é uma coisa que está fixada é uma pré-ocupação até estranho porque não deveria nem ser uma preocupação já deveria ser uma ocupação porque já não era pré era pós já tinha acontecido mas a mente humana é tão extraordinariamente preocupada que ela se preocupa até com o que ela já não pode mais resolver com o passado o que que é isso de kids preocupados tratando tratar é um negócio muito sério pro bem ou pro mal é uma dedicação a uma coisa à medida em que vocês caminham o que é isso aí é que vem aquela história pés humilde que tendo estado em Israel ignoras as ocorrências desses últimos dias aí Jesus lhes diz quase não estou sabendo será que aconteceu alguma coisa depois que eu ressuscitei de outros mortos que eu não fiquei sabendo quais conta pra mim aí eles vieram o que aconteceu com Jesus o Nazareno aí Jesus deixou de contar a história inteira coisa toda aí disse ó nécios que é literalmente entorvados embotados nublados de entendimento misturados que de um lado tem um Cristo que eles dizem tu és o Cristo filho de Deus ao qual agora eles choram dizendo que pena que não era porque bem que podia ser tinha tudo pra ser mas de outro lado tem essa estrutura inteira montada que durva que embota que antecipa preconceitos que transforma o destino mais sincero de uma mulher no nervosismo não crível e relativizado que faz com que mesmo a percepção dos incrédulos como Pedro e João na exatidão do percebido não tem significado porque tem uma outra coisa instalada na alma que desromantizou o coração no terra quais são essas últimas notícias e aí depois de ouvir lhe diz honestos nublados de entendimento de coração para crer em tudo que os profetas disseram e começando e começando de Moisés expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras e lhes disse porventura não confia que o Cristo parecesse a frase mas foi glória e lhes abriu o entendimento eu posso imaginar essa conversa dele pegando a Bíblia inteira a escritura se mostrando tudo para eles olha só esse sanguezinho que vestiu aqui Adão e Eva é porque o cordeiro já tinha sido emolado antes da fundação do mundo foi lá que Pedro aprendeu isso e João também eu mostrei um de cada coisa olha essa promessa olha como é que foi olha porque que o filho é Isaac vai contando olha Moisés como diz que vem o sucessor olha como ele diz quem quiser ser justificado tem que viver na perfeição só para mostrar a imperfeição de vocês mas eu sou o cumprimento de todas estas coisas olha o sonho de Isaías isto aqui é foi agora isto aqui será adiante esperem que tudo vai se cumprir e vai mostrando 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 de repente a nuvem sai e o entendimento se abre e eles veem que Jesus é a chave hermenêutica interpretativa para eles compreenderem toda a escritura e mais do que isso que em Cristo todas as outras coisas tinham mergulhado em obsolescência porque ele era consumação e a encarnação e a finalização de todas as coisas o entendimento se abre e eles primeiro tem o entendimento aberto para compreender a escritura aí o coração deles vai ardendo imagina só o cara mas ainda não tinha visto que era ele podia ser só o mais iluminado dos homens uma visita de Melquisedeque já tinha compreendido a escritura e aí disseram olha é tarde e para nós o dia só está começando porque um dia como o de hoje era um dia que a gente queria que não tivesse a vida e um pôr de sol como o de hoje é o que a gente quer que seja o amanhecer da nossa vida inteira fica conosco porque já é tarde o dia já declina e Jesus entrou para ficar com eles e quando partiu o pão e deu graça os olhos deles se anteiram e eles reconheceram que era Jesus é interessante que o entendimento deles para compreender as escrituras acontece antes deles reconhecerem Jesus primeiro surge o entendimento e a hora deles reconhecerem a Jesus não é na hora em que Jesus vem falando tudo que o seu a seu respeito constava em todas as escrituras deveria ter sido óbvio a mim naquela hora especialmente para nós que somos pessoas que o tempo todo esqueci de desligar esse negócio somos pessoas que o tempo todo o tempo todo da nossa vida fomos educados a pensar que Deus só fala com a gente através da escritura se o indivíduo não chegar atrás de um púlpito não só da escritura mas tem que ter esse aparato aqui para Deus falar também porque fora desse aparato Deus fica mudo e ou então tudo que ele fala é besteira mas quando se vem aqui para trás desse lugar chega essa hora de mediunidade aí tudo vira extraordinário Deus pode estar gritando que ninguém ouve se assim diz o Senhor é uma novidade e é interessante como eles entenderam a escritura mas não reconheceram ainda Jesus eles só foram reconhecer Jesus no gesto do convívio não foi na elaboração teológica não foi na na viagem de Moisés não foi nada disso foi no gesto foi no modo foi na coisa do dia a dia foi no toque foi no partido pão foi na dramatização verdadeira da existência foi nesse sentar na mesa quando Jesus deixa de ser apenas uma documentação escriturística que pode ser agora fruto de um entendimento e de uma percepção e passa a ser quem come na tua mesa quem você reconhece nos gestos do dia a dia do cotidiano ou seja eles voltaram ao Jesus do caminho para poderem reconhecê-lo no partido do pão eu podia ficar aqui mas infelizmente não vou ficar por que eu estou contando essa história a vocês eu vou terminar vou tentar acelerar teria muito para falar mas eu não quero pensar em vocês eu estou dizendo isso porque como eu disse inicialmente a maioria das pessoas que está aqui o que se interessou lá pelo meu site ficou esses 3, 4 anos indo lá ou se ajuntou ao caminho da graça quando nós começamos aqui em Brasília um ano e meio atrás mais ou menos ou que começou a reunir irmãos e irmãs em suas casas para iniciarem grupos ou tiveram que fazer decisões e rupturas mais radicais como é o caso de alguns irmãos amigos companheiros aqui de caminhada e de jornada que infelizmente não fizeram rupturas mas foram rompidos porque que a maioria de nós fez essas coisas porque a maioria de nós vinha andando de uma Jerusalém de decepções porque a maioria de nós vinha sofrendo de um Cristo que tinha morrido que não tinha ressuscitado porque a maioria de nós tinha sido ensinada a respeito de um Deus e de um Cristo que não produzia mais romance nenhum no nosso coração mas só desilusão porque a maioria de nós continuava confessando com a boca que era de Jesus que era de Jesus que era de Jesus mas a estrutura que tinha sido criada durante milênios tanto sobre Jesus como sobre o reino de Deus como acerca da igreja como acerca de tudo quanto foi a luta e a construção deles também foi feita conosco em não menos tempo até em mais tempo e numa intensidade muito maior e ainda com uma chancela que os judeus não tinham os judeus até hoje esperam o Messias a gente podia ser arrogante que o nosso já tinha chegado e que tudo que se dizia acerca dele e a maioria de nós nem checa para saber se é houve de terceiros é sempre um Cristo de terceira mão ou quando lê a escritura só lê a escritura sem nenhum interesse de saber as circunstancialidades e o nível de provocação revolucionaridade intensidade verdade visceralidade que está presente em tudo aí vai ficando num estado aonde o Jesus que nos é construído passa a ser o objeto do nosso culto ainda que uma banda do nosso ser saiba que tem alguma coisa errada com essa construção e que tem alguma coisa certa sobre a experiência que a gente teve algum dia alguma hora de algum partir do pão aonde a gente conheceu um Cristo que não era aquele mas aquilo é tão forte que a gente não consegue alguns de vocês estão vivendo a situação seguinte mas antes eu queria conversar pela minha tá bom pra não falar de ninguém aqui não tem vocês temos nós eu conheci a Jesus com a minha consciência com 18 anos de idade embora como informação eu já tenho nascido sabendo dele quando eu nasci meu pai que era um agnóstico me pegou depois de dizer pra enfermeira que eu era um cabra feio aberto porque ela me pegou e falou assim olha aqui doutor Caio como seu filho é lindo aí ele falou desculpa eu não sou um pai sincero eu vou amar esse menino de todo o meu coração mas tudo que ele não é agora é lindo pode até ficar hoje é feio a enfermeira disse nunca encontrei um pai como o senhor talvez eu nunca tenha encontrado um pai sincero mas naquele mesmo dia ele me levou lá pra um canto do quarto e ele era agnóstico e me levantou aos céus e disse Deus eu não sei se existe Deus mas se há algum Deus eu queria entregar e ofertar esse menino a Deus e Deus e Deus e Deus existe e como ele era muito macho ele ainda fez o seguinte acréscimo a nossa só te peço que tu não faças dele um sacerdote católico porque os padres não casam e eu queria que ele conhecesse o amor de uma mulher e eu queria que ele conhecesse a alegria de ter filhos então fazia dele um pastor diz ele que foi o que ele passou pela cabeça mal sabia que estava tendo um papo sério então sabe eu sabia a vida do salmo 23 como eu aprendi outras coisas uma avó que me educou em tudo provérbios de Salomão tinha que ler todo dia um capítulo por dia ela lia são 31 provérbios então todo mês ela lia um livro inteiro e a gente tinha que ouvir salvos e salvos e salvos quando eu aprendi a ler tinha que ler pra ela imagina e a chatura dela de querer catequizar você sobre os ídolos sobre um sei o que dizer que a minha outra avó estava perdida porque fazer oração pra Maria e dizer coitadinho Jesus tem misericórdia não leva a sério não é possível dar tão gente boa como ele pode essa que vai pro inferno eu cresci assim no meio desses paradigmas estranhos sabe católicos dizendo são os bodes hereges mas sem coragem de botar no inferno católicos não tem muita coragem de botar as pessoas no inferno como também não tem muita coragem de botar no céu nem papa por isso inventaram um purgatório agora evangélico põe no inferno com uma facilidade no céu com uma dificuldade enorme a menos que o cara seja desivista aí lá vou eu crescendo no meio dessa divisão não sei o que e tal depois meu pai se converte aí eu tive um surto eu fiquei tão grato a Deus por meu pai ter se convertido que durante seis meses eu fui pregador do evangelho com treze anos de idade vocês sabem disso? tá lá escrito aquele livro confissões mas a maioria passou batido eu tive um surto eu fiquei tão grato que eu tinha sofrido tanto com ele antes que eu fiquei tão grato que um dia eu fiz uma oração de gratidão lá na igreja e o reverendo Antônio Elias se comoveu e todo mundo chorou e ele me disse meu filho Deus botou uma unção sobre você que eu não sei o que ele vai fazer de você mas tem uma unção e no domingo seguinte me chamou pra dar um testemunho que virou uma pregação no culto da noite eu tinha treze anos daí em diante eu não parei mais de pregar igreja metodista igreja não sei o que igreja batista igreja peitê e eu pregando viajei pregando mas só aqui não estava em mim era uma gratidão pelo meu pai era uma coisa quase religiosa que eu estava fazendo era quase um caminho de Santiago de Compostela adolescente evangélico vou fazer grato mas chega uma hora que se eu não tiver no teu coração essa gratidão pelo terceiro passa e aí meu Deus voltou tudo como antes no quartel de Abrantes como costumam dizer a minha mulher e aí lá 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 vou eu não preciso pintar esse quadro ele já foi para mim mais feio do que ele é hoje teve um tempo que eu descrevia como se fosse uma coisa infernal hoje eu descrevo como se fosse uma circunstancialidade de uma alma que sendo daquele jeito ia acabar vivendo o que viveu e aí encontrei Jesus aos 18 anos me apaixonei pela pessoa pelo evangelho igreja não me dizia nada coisa nenhuma para ser franco a minha dificuldade para ir para a igreja vocês não imaginam eu fui assim fidelidade a Jesus para a igreja porque Deus sabe de olhar para aquilo e dizer meu Deus eu não gosto desse negócio essa meteção de gente se meter na vida dos outros um pessoal que se veste mal pra cá não tem nenhum senso estético porque se uma coisa for bonita eles usam a feia só porque você é bonita do mundo então aí aí quando a pessoa gostou ela não pode ser vaidosa aí ela tem que se sujeitar à antítese daquilo para se mortificar e se for de uma otimonia aí é que ela vai ficar esquisita mesmo não é? como matar o bicho mesmo ou se for numa outra denominação mais assética aí o problema já não é nem esse não pode mostrar nada não pode tirar nada não pode botar nada só pode cobrir tudo aí como é que um cara que tinha crescido como eu cresci no meio das pessoas que eram minhas amigas eu fui modelo de moda um tempo me vesti uns dois anos só desfilando gostava do que era bonito gostava de pôr música gostava de gente interessante gostava de música legal gostava de papos bons e de repente você cai de paraquedas no meio de gente de uns malucos que no dia que eu me converti eu fiquei na dúvida quem era o doido porque eu sentei ao lado de um cara fortão no mezanino da assembleia que estava com a criança do lado e aí ele dava uns gritos suado, suado aquele calor amazônico aquela salva aí ele dava uns gritos o pregador dizia qualquer coisa lá não importava se fosse de Deus ou do diabo o cara queria lhe gritar mesmo então você vai pro inferno ele, aleluia não acontece geralmente aí o cara de vez em quando dava aquele grito aleluia e aí a criança aí ele sacudia a criança sacudia a criança a criança chorava, chorava ele sacudia e eu muito doido não é que eu tinha lá fumado umas coisas muitas mas olhei pro lado falei eu tô muito mais inteiro pensei que eu sou assim eu tinha tirado essa criança ficar no carro não sei o que e eu que sou o maluco então eu tinha conhecido Jesus já nessa estranheza foi uma barra esse negócio da travessia cultural porque o Jesus que eu tinha amado parecia muito com os amigos meus se fossem santos puros e culpáveis e irrepreensíveis eu conheci muito hippie gente muito barbola do que muito crente conheci muito doido infinitamente melhor do que os melhores crentes que eu já conheci mais humanos mais solidários mais tudo mais dispostos mais largados mais despojados mais tudo pareciam mais com aqueles caras malucos do evangelho do que com os crentes os crentes me pareciam com qualquer coisa um Rotary de mau gosto por exemplo um Lions Brega um qualquer coisa o o o o bom sucesso de mau gosto lá no pior a fase do time qualquer coisa eu disse mas meu Deus será que para ser crente eu vou ter que fazer essa viagem inteira a única coisa que eu consegui conservar foi a barra olha lá o que eu ouvi de barbaridades fora da minha barbinha você não tem ideia só parava quando eu pregava e as vezes a mulher do cara se convertia ele não te podia mais dizer nada ele ia falar contra a minha barbinha a mulher dele ia sair da fé ou seja a evidência do poder de Deus foi que foi calando a boca dos idiotas agora eu da minha parte como menino tirei tudo que eu podia cortei meu cabelo truquei de roupa vesti o que eu não gostava vesti a cimidão tudo porcaria eu saia Jesus é pra glória do teu nome mas eu não vou não vou inventei até uma interpretação pra aquela parábola lá quando se diz que o homem andando no campo e encontrou um tesouro no campo e ficou caladinho não disse nada pra ninguém foi vendeu tudo que tinha comprou no campo só porque o tesouro varia milhões de vezes mais do que o preço do lote falei foi o que aconteceu comigo encontrei Jesus de graça é o tesouro dos tesouros agora o preço que eu tenho a pagar é ser membro da igreja esse é meu lote eu vou eu vou tô falando a verdade e não minto e Deus é meu juiz eu sou um flagrante diante dele tinha vergonha de certas coisas tinha vergonha de levar a bíblia pra certos lugares inadequados não deixava de pregar em lugar nenhum mas eu achava que carregar a bíblia pra aquele lugar era feio não era feio falar a palavra mas era horrível levar a bíblia até pra falar a palavra era melhor não levar a bíblia mas lá tinha que ir rapaz eu quero pelo amor de Deus muito massacre que ia ter essas coisas mínimas ah estupidez em cima de estupidez você tem que ouvir que não ouvi mais alguém não Senhor Jesus eu sou um pecador preste me perdoe fiquei viciado nos as drogas tira isso de mim tira isso de mim eu quero achar tudo isso bonito eu quero gostar dessas ponturas eu preciso Senhor ai passei olha horrores eu me lembro de um dia que eu tive que marchar com aquele um milhão e meio de evangélicos ou um milhão daquele celebrando Deus com o planeta Terra eu nunca tinha aceitado Tiziana e João estão aqui pra lembrar o que eu fazia no Rio de Janeiro além de nada eu detestava só tinha bandido tudo que ali era um banto de mafioso tinha gente que até mandava matar eu não queria papo com aqueles caras pregava no Brasil inteiro menos no Rio durante anos comecei a fazer alguma coisa no Rio Tiziana já nem mais estava lá já foi na década de 90 porque antes se fosse no Rio a ordem era não não quero nada comigo ai de repente eu me vejo em 92 andando com um monte de gente alguns gente boa outros mafiosos brabos de braços dados ali puxando aquele um milhão e não sei o que lá pra Sraerlândia a Trena estava lá a gente não se tinha encontrado ela estava bem pertinho pé da moçada toda lá ninguém se viu você vê como é que é enquanto a gente não se encontra a gente nunca se vê embora esteja do lado e aí estava lá eu de braços táticos e uma agonia e eu vindo ali não era porque era melhor do que ninguém não porque eu sabia que não era era só dizer meu Deus o que que eu estou fazendo com a minha alma o que que eu estou fazendo com a minha alma eu não creio nisso aqui isso aqui não tem nada a ver com Deus isso aqui é um show desses caras as intenções eu sei quais são vão usar vão manipular vai ser isso vai ser aquilo o que que eu estou aqui só porque eles se dizem evangélicos eu também me digo evangélico mas o que eles dizem que é evangélico pra mim é anti-evangélico o que eu digo que é evangélico eles dizem que é anti-evangélico e o que que eu estou fazendo aqui uma agonia horrível está voltando então era só Jesus no início prega a palavra prega a palavra prega a palavra prega a palavra apesar daquele conflito com a igreja chegou a um ponto que eu tive que começar uma coisa de nova diferente porque eu não aguentava mais aquilo aí levei hippie lá pra casa a casa se encheu de maluco um monte se converteu mamãe foi uma santa tolerando aquilo e papai se sentava igual um buda lá do lado deles e horas de evangelização até um cara que tinha sido homicida de uma menina aqui em Brasília num escândalo há uns vinte e tantos anos ou trinta anos atrás eu abriguei no meu quarto lá em Manaus era demônio o dia inteiro processo o dia inteiro era essa vida do evangelho o dia inteiro aí eu mudo de lá pro Rio e as primeiras mudanças começam a surgir dentro de mim sutis em Manaus era só eu e Jesus aí no Rio eu, Jesus e os evangélicos que diziam pra todo lado que como era possível que num jovem de vinte e seis anos habitasse tanta sabedoria e que queriam me ouvir de tudo que é lado aí eu digo quem sabe Deus quer que eu ensine a palavra pra esse povo todo pros pastores aí você vai tudo muito sutil aí você começa a dedicar sua vida a eles João Bezerra ficou quase três anos em Portugal só pra organizar congressos e cruzadas não sei o que pra pastores Luciano viajou aí o Brasil inteiro cuidando de coisas assim e outros muitos muitos vamos qual era a nossa estratégia evangelização treinamento de pastores e líderes e obras de natureza social e solidária era o o voto do compromisso aí os anos vão passando tudo vai crescendo vai crescendo vai crescendo aumentando e aí você vira unanimidade nacional tinha gente já discutindo se quem tava certo era Paulo ou era eu nas escolas dominical tava tinha gente isso aí não tapa lá tal não era um pouco caio disse isso é isso e eu me relativizando quanto mais me relativizava mais eles me absolutizavam é uma necessidade de ter um ídolo que é uma coisa horrorosa o cara tem que virar ídolo e se disser que não é eles dizem como ele é santo é tão santo que diz que não é aí te idolatrificam de novo idolatram não tem saída quando a mente é pagã até Jesus vira ídolo aí eu tô lá mas nesse ponto já tô numa outra fase quando a década de 70 rolou era eu Jesus e a palavra a década de 80 pregando a palavra pra todo mundo treinando pastores e líderes pregando em cruzadas pra ajudar a igreja a crescer e ver se fomentava um espírito de unidade entre os pastores são os seres mais desunidos da terra eles brigam pau a pau com o pessoal muçulmano pau a pau né que não tem um carro bomba mas tem a língua bomba venenosa mortífera peçonhenta aí 80 foi essa coisa aí 90 eu que era um homem público entre os evangélicos virei um homem público também pro país inteiro aí você já tem Jesus a igreja aí já era presidente da EVB e tinha representação da imagem da igreja evangélica junto à sociedade porque era só porcaria e aí surgiu a presunção de que uma cara ou de que algumas pudessem representar aquela coisa que era um horror e todo mundo tinha vergonha de ser aquilo e não tinha coragem de deixar de ser aí inventaram inventamos a EVB aí lá era eu a EVB a minha vida pessoal era muito mais ativa de mídia circular do que a EVB por isso era mídia todo dia todo dia todo mundo toda coisa já tinha agora o Brasil 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 reserva moral do Brasil reserva ética do Brasil reserva mental do Brasil tudo que é reserva do Brasil convite de tudo que é tipo acesso aonde você quisesse tapete vermelho aonde passasse Jesus te indo embora não mas fazia parte de uma equação agora de uma soma no meu coração eu jamais admitiria porque se você me perguntasse era tudo pra Jesus de fato era tudo pra Jesus só que chega um ponto que o tudo pra Jesus vira um hábito tão grande que é só tudo mas não tem mais nada de Jesus tudo de bom pros outros tudo de bom pra todos aí quando foi chegando aí pela década de 90 eu comecei a sentir uma angústia insuportável olhar pra trás pra aquele garoto de 18 anos que jejuava 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 e orava e pregava e só pensava em Jesus e no reino de Deus e na transformação do coração humano e na verdade do evangelho e na seriedade de Deus e fui olhando pra aquela organização de 500 empregados com carteira assinada militantes subcontratados coisa pra tudo que é lado mídia foi me dando um pânico um pânico e eu comecei a ver e digo poxa quando não tinha nada disso todo dia eu falava de Jesus pra dezenas de pessoas com a minha própria boquinha quando eu não tinha nada disso eu tinha chance todo dia de botar a mão na cabeça de gente real e orar por elas todos os dias quando eu não tinha nada disso a minha relação com Deus com a vida com a palavra comigo mesmo era infinitamente mais profunda do que depois dessa glória toda maldita e aí isso é tão sutil vai virando uma estrutura uma potestade quase um ente com vida própria que no meu coração eu posso lhes dizer com toda a convicção que ninguém jamais chegou quebrado arrebentado e saiu mais humilhado ou pisado da minha consciência o tempo todo desde que eu conheci o evangelho é de que se a cana está quebrada a gente não quebra mais se a torcida está fumegante quase acabando a gente ajuda a acender e não apagar mas do ponto de vista da visão global fui ficando extremamente pragmático objetivo executivo e vai e aí aquele sonho lá de trás ainda puro que já não era mais o primeiro o primeiro era só pregar o evangelho simples de Jesus para o maior número possível de pessoas o segundo era ver se a gente ajudava as pessoas a entenderem o evangelho para a igreja se desadoecer e se tornar sal da terra e luz do mundo mas a gente ainda sonhava que isso podia acontecer dentro do ambiente chamado evangélico e foi assim para mim durante mais de 25 anos até o dia em que no meu coração algo morreu em que eu cheguei e falei Senhor eu tenho que ser honesto eu não acredito mais que isso tenha jeito e eu não aguento mais dar a minha vida por isso eu não aguento mais ficar longe dos meus filhos por isso eu não aguento mais negar o que eu acho justo válido lícito conveniente humano gostar só por causa disso eu não acho eu não aguento mais eu não aguento ficar pregando com o evangelho alguma coisa e ter que passar tarde de uma reunião com gente que eu sei que rouba que manda bater que usurpa que não sei o que só porque o cara chega e diz ah eu sou o bicho fulano de tal e vem com uma conversa que você tem que ouvir eu não aguento mais eu não aguento mais eu não aguento mais vou morrer aqui dentro só não sabia como sair e humanamente falando pra mim eu não via saída e eu não sei que caminhos Deus usou se foram aqueles diretos daquela soberania direta ou aquele que a soberania viaja pelo teu inconsciente pra fazer você viver o processo inteiro mas tinha que acontecer o que aconteceu pra eu poder pular fora daquele mundo que não era meu e pelo qual não tenho nada pra dar não tenho uma alma mais pra dar não tenho uma lágrima pra chorar não tenho uma emoção pra entregar agora presta atenção porque eu concluo em dez minutos por que que eu estou contando essa história por uma razão é que essa coisa foi ficando tão grande tão grande tão grande tão grande ocupou uma década e meia da minha existência gradual e paulatinamente crescendo ocupando teu tempo tua energia teus pensamentos teus reuniões teus preocupações tudo que você fazia em volta disso ainda que você esteja orando dizendo Deus abençoa mas a coisa em si a coisa em si é uma coisa em si e como qualquer coisa em si vai coesificando você se você vive só pra ela ainda que você vive em nome de Jesus o dia inteiro pra ela mas ela vai matar você quando chegou na década de 90 e por 93 94 meu coração cansou e eu pedi a Deus pra me tirar daqui um fosse como fosse eu queria sair daquela história e eu experimentei um sentimento que é o que eu quero contar a vocês parecido com o que aconteceu com o de todo mundo aqui com o que está acontecendo com a maioria dos pastores ainda sérios na chamada igreja evangélica que estão todos deprimidos sem saber pra onde vão desromanciados desapaixonados e quem não está desapaixonado não está também apaixonado só está pulando muito pulando e pulando fazendo festa mas não tem ninguém com paixão nós não temos um déficit de paixão com paixão não é morte de paixão por Deus e o João foi o que tomou conta e vem tomando a mão dela então o que aconteceu é que naquele período me bateu um desromanciamento absoluto pela igreja evangélica parece que tudo que eu tinha sonhado crido esperado desejado me entregue por aquilo reprimido supresso exorcizado banido sem razão de ser todo aquele negócio voltou num refluxo poderoso e eu olhei para aquilo e me deu asco porque não parecia com Jesus negava Jesus era anti-evangelho vivia de aparências e de imagens aquela coisa só de cargos funções e interesses o melhor era invejoso e o pior era homicida ai vai dando um cansaço um cansaço um cansaço e eu experimentei no meu coração a síndrome desses homens de maus quando apesar de conhecer Jesus de andar com ele de amá-lo e de pra mim diferentemente deles porque eu sou de uma geração bem posterior a deles com uma outra consciência e entendimento mas pra mim tinha sobrado só a minha relação com Jesus mas já não mais nenhuma energia pra fazer mais nada com aquelas pessoas só que a desconstrução romântica do sonho de que aquilo podia se converter de fato em igreja em povo de Deus em gente boa de Deus em gente da misericórdia em reino de Deus em sal da terra e luz do mundo quando se desfez não encontrou em mim um momento existencial no qual o espigão da essencialidade do vínculo mais íntimo com Jesus estivesse vital eu fui me dando tanto pra aquela coisa que aquela coisa foi crescendo foi crescendo e o que era âmago essencial foi afinando ali dentro eu já disse algumas vezes que eu fiz saques e saques e saques do meu futuro do meu passado pra poder viver aqueles presentes todos a dureza é que você chegou aqui e eu não me esqueci de onde eu comecei experimentando essa coisa alguns de vocês chegaram lá pelo site ou encontraram um amigo ou alguma coisa mas nesse espírito do não aguento mais Jesus pra mim só em casa pra mim não dá mais pra ir é eu devo crer em Jesus mas quem sabe eu sou um herege porque o que eu leio do evangelho não parece nada com o que esse pessoal diz mas como eles são a maioria vai ver que eu é que estou errado mas a desesperança é total ocaso e pra completar a gente ainda está vivendo numa era que é chamada de pós cristã porque na Europa o cristianismo acabou acabou quem ainda se diz cristão se diz por uma questão que mistura cultura com etnicidade e outras coisas mais mas não tem nada a ver com o coração não cristianismo está morrendo na Europa o fundamentalista ainda vive em parte dos Estados Unidos mas vai sumir ainda tem essa nostalgia de Emmaus de uma coisa que a gente sonhou nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel que haveria de converter a igreja que haveria de fazer esse povo se enxergar que haveria isso tudo 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 mas não houve nada disso e aí a gente vai pra casa chorando no nosso caso sem conseguir dizer que ele não é quem ele é porque ele já ressuscitou e a gente creu e a gente sabe mas com um sentimento estranho ou de que ninguém quis ou de que ninguém quer ou então de que a coisa é impraticável ou me digam se não foi nesse estado espiritual e existencial que a maioria de nós esteve hoje nesses dias o nosso processo aqui vai ser esse minha gente de desmontar esse messias falso da religião essa construção fadada não dá certo mesmo que quer organizar a queda que lida com o planeta como se fosse um lugar ideal e não é que vive como avestruz com a cabeça no buraco enquanto em cima o chumbo corre solto mas como ela é alienada faz de conta de que nada está acontecendo e sobretudo com essa falta de esperança que se abateu sobre nós porque a maioria está aqui se sentindo parte de uma minoria o que é que essas andorinhas aqui vão fazer de verão onde? nem com verão a gente ajuda a fazer verão nós somos tão poucos mas basta dois um chamado Cleopas e um outro sem nome encontrarem com ele ter o entendimento aberto para compreender as escrituras e no partir do pão no gesto do amor discernirem a presença dele e o mundo não aguenta dois doidos nem três doidos nem quatro doidos nem cinco doidos especialmente as doidas que são muito mais apaixonadas do que a maioria dos doidos agora esse é um trabalho que a gente vai fazer juntos e que o Espírito Santo vai pegar a gente pela mão porque no domingo a gente vai voltar para casa é num outro Espírito o Espírito no qual nós vamos voltar em nome de Jesus não é mais esse de nós esperávamos era não deu acabou 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 o pessimismo aqui agora começou a santa ironia pergunta de Jesus para você é quais qual é o teu papo você vai me contar que história daqui para frente meu filho falo eu vou abrir o teu entendimento para você entender as escrituras e você vai me conhecer nesses gestos da misericórdia do amor e da graça todo dia e os teus olhos vão se abrir e aí ele se apresenta a eles todos depois que os dois tinham contado a história de que o haviam visto e ele só olha o machismo até na hora da ressurreição o machismo humano é uma desgraça eu incluído no meio na hora da ressurreição o machismo é uma desgraça até lá você vê que que a relatividade da pessoa humana acontece até na divulgação da absolutização da vitória divina porque olha a diferença do é bem verdade que algumas mulheres estiveram no sepulcro as quais disseram terem tido uma visão de anjos os quais dizem que ele vive alguns de nós foram e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres mas eles não viram aí chegam esses dois eles contam essa história e eles dizem o senhor ressuscitou e já apareceu a Simão porque com o Simão parece que que vale tudo um pescador acostumado na realidade da vida não vai contar a história se bem que pescador conta a história é dessa mas porque apareceu a Simão ressuscitou porque apareceu a Maria é uma aversão aí Jesus aparece a eles todos e diz olha olhem aqui para mim peguem em mim eles não acreditavam que era o senhor primeiro por causa da alegria porque a alegria também gera um estado de incredulidade o cara diz não é possível estão me enganando outra vez que é um sentimento que pode estar batendo no coração de alguns aqui eu estou aqui com um pé lá na frente e outro lá atrás já foi da renascer agora já é a igreja restauradora que saiu de lá aí já foi de não sei o que já foi do sei o que já foi do Sara já foi do Cura já foi do Adoeste já foi de não sei o que já foi do Premiteriano já foi do Batista já foi da tia não sei quem já foi do profeta não sei quem o cara já chega aí Jesus chega e aí o cara encontra com aquilo e é bom demais é tão bom que ele diz eu não acredito nisso não estou me enganando de novo é historinha chega eu não vou acreditar para de besteira volta ao mundo real teu negócio é dentro do cristianismo é ali dentro a estrada não é estreita não ela é impossível compra o teu lote aguenta a barra segura firme e quando não estiver olhando dá uma puladinha de seca de vez em quando mas não seja bobo volta se arrepende faz não sei o que e aí o cara vai 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 crente que é crente aí vem depois da desilusão chega essa alegria e alguns não querem nem crer aí Jesus diz olha as minhas mãos meus pés verde que o espírito não tem carne nem ossos como o verde que eu tenho e o texto diz e por não acreditarem eles ainda Jesus lhes disse tem desaquio alguma coisa de comer que ele não era mais possível o fantasma ia ter que botar pra dentro uma tilápia do mar da galiléia desse tamanho com um favo de mel e tomar outras coisas como o Lucas diz que ele comeu e bebeu com ele durante 40 dias depois que ressuscitou de outros mortos foi uma ingestão da pesada ele simplificou vou resumir essa questão ao invés de propor uma questão teológica se estivesse presente ali um teólogo dizendo discutir sobre as possibilidades metafísicas da ressurreição ser enfim uma possibilidade histórica Jesus não é assim tem o que comer aí deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles e os caras foram vendo o bicho entrar e sumir entrar e sumir só podia estar em digestão é interessante como certas questões teológicas são resolvidas com uma comida de pão nesse texto tudo se resolve as piores crises se resolvem numa sentada e uma comida de pão não na discussão mas em gestos e aí ele disse aos seus discípulos eis que farei vir sobre vós a promessa do pai permanecer em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder porque vocês vão ser minhas testemunhas e vão pregar arrependimento mudança de mente a todas as nações e o interessante em que momento algum ele disse ele disse e de abrir igrejas em todas as cidades mas ele só disse e de fazer e de discípulos era uma coisa de manufatura de individuação de consciência em Deus porque onde quer que surja um ser humano com essa consciência ali tem uma igreja se tiverem dois tem uma igreja se tiverem um bilhão tem uma igreja o resto a gente encontra porque é gostoso mas não é porque se não encontrar a gente vai para o inferno isso é mentira que acabou para sempre então hoje pega todo e a junta faz a viagem da tua jornada até aqui vê como é que está teu coração quais foram as desilusões as tristezas os desromanciamentos os cansaços as incredulidades que se instalaram os véus que se puseram as dicotomias que se estabeleceram o evangelho que você crê de um lado o outro que é uma construção humana de um outro que você não sabe se fica com um se fica com o outro essa agonia inteira essa sensação de que quem sabe o evangelho tem se frustrado na sua vida e esse desânimo que transforma sim Jesus em nosso amor mais nostálgico e nossa saudade mais incurável mas não o Deus da nossa vida olha para isso tudo e fica sabendo que ele está olhando para essa história inteira que está em volta de nós e está nos dizendo olha tudo que vocês têm a dizer podem me poupar quais vocês não viram nada não tem a menor ideia do que vai acontecer essa é minha certeza em nome de Jesus e é por isso que eu estou aqui que eu não tenho nenhuma vontade de movimento humano nenhum eu só quero que for sopro do Espírito de Deus agora pense nisso tudo porque a gente é convidado a celebrar a alegria dessa ressurreição na nossa geração e o Cristo das construções rabínicas ou teológicas ou falsificadas das falsas esperanças de reino político de Deus de reino geográfico de Deus de domínio de Cristo na terra de poder da igreja toda essa coisa que estava na cabeça deles e que está na nossa vai sair e a gente vai retomar a alegria de que o reino de Deus está sendo feito dentro de cada um de nós e nós vamos viver a alegria de conhecer Jesus em todo partir do pão e ter o entendimento aberto cada dia para saber que nele tudo está consumado e é por isso que a gente pode ir para ele com Emmaus e voltar correndo para Jerusalém para contar para todo mundo que o Senhor ressuscitou mesmo e é isso que nós vamos fazer essa é a simplicidade do que eu queria lhe dizer o que eu queria lhe dizer o que eu queria lhe dizer